Mastermind, novidade O dinheiro, sem dinheiro, nossa vida tanda Tipo no filme, tapipo karima ningi Se nos ve, foto, eto tu kikeri Foto, venyo kivieri, acredita, non voli pechari Shangitu, indotayamina, kukotaka sengwena kui Mesmo se niveri, non senti o pesari nkili taso sinyo Tamo junto, nupareke Tamo junto, teshiti makuku Tamo junto mäali Tule madu kotolo Jule toad de faj followed Das埼 at least Tule madu kotolo Tule madu kotolo Tule madu kotolo 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 local Tule madu kotolo 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 Sexta, sábado e domingo, parem de ligar, está comigo Está cuidando da peça aqui, está cuidando da peça aqui Nosso amor é muito doce, dá uma garra de diabetes Se nos vê, foto é tudo o que quere, foto venha o que viere Acredita, não vou lhe deixar, xanguito em toda a mina O ataca se engana aqui Mesmo se lhe vire, não sente o pesar em que ele está sozinho Tamo junto, no parque Tamo junto, deixa de macoco Tamo junto Como é minha mama? Como é minha mama? Tô lembra de cotolo, júru tô lembra de cotolo Ai, tô lembra de cotolo, 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 cotolo Ahê, 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 como ni mama Ahê, 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 como ni mama Tô lembra de cotolo, júru tô lembra de cotolo Ai, tô lembra de cotolo, 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 cotolo Más tamante, novidade Más tamante, novidade Más tamante, novidade